Todos os suspeitos do assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pesce foram detidos. O promotor foi morto a tiros em uma praia do Caribe durante sua lua de mel há três semanas. Os detidos vão comparecer a um tribunal. O procurador-geral da Colômbia, Francisco Barbosa, informou no Twitter sobre cinco prisões ligadas ao caso de Pesce. O promotor, de 45 anos, investigava casos de tráfico e crime organizado. Seu assassinato, cometido por mercenários que dispararam a bordo de jet skis na praia do Hotel de Camerón, onde o casal estava hospedado, comoveu a sociedade paraguaia.